Vamos falar sobre a topologia de variedades compactas de curvatura negativa. Como comentei na aula passada, hoje vamos ver o teorema de Freisman. Então, a questão é, quando a gente tem M, uma variedade compacta, e quando tem curvatura menor que cero, a gente sabe que o recobrimento universal é Rn, é difeomorfo Rn. Isso implica que todos os grupos de homotopia são triviais, para K maior ou igual a 2. Para quem nunca viu, estes são os análogos ao grupo fundamental. O que é o grupo fundamental? A gente fixa um ponto e pega todas as aplicações contínuas do círculo em M, com a condição de que F de um ponto daqui fixo, por exemplo, o número 1, pensando isto como dentro dos complexos, é um ponto P0. Então, nesse conjunto, a gente pode dar uma estrutura de grupo, uma vez que a gente identifica dois quando são homotópicos, sempre com a propriedade de que a homotopia, inclusive, passa por um ponto, por P0. Bom, os grupos de homotopia de dimensão maior é exatamente a mesma coisa quando a gente pega esferas de dimensão maior. Tem que ver como fazer para compor estas coisas, não é nada óbvio como compor, mas é a ideia parecida e funciona em um grupo, etc. Já este aqui, já o grupo fundamental é difícil de calcular, estes aqui são extremamente complicados, muito complicados. Tanto é assim que não existe uma fórmula para os grupos de homotopia das esferas. Qual é o grupo de homotopia de uma esfera de dimensão N para K e N? Fórmula. Não existe. Isso é um problema, de fato, muito importante da topologia. Isso mostra como são difíceis de calcular estes grupos. Mas, quando a curvatura é negativa, pelo teorema de Hadamard, a gente sabe que o recobrimento universal é RN, e, de fato, vale para completar-se com curvatura menor do A0, mas a gente vai estudar compactas com curvatura negativa, vai ficar claro porquê. Bom, então, toda a homotopia da variedade está no grupo fundamental. Por isso é muito importante entender os grupos fundamentais. Então, a pergunta é o que pode se dizer do grupo fundamental, nesse caso. O primeiro passo é um resultado que é absolutamente geral para variedades compactas. E diz o seguinte, é um teorema de Cartão. Antes disso, o grupo fundamental, o que é? São as classes de homotopia de aplicações contínuas do círculo em M. Mas que passam por um ponto. Por que passar por um ponto é importante? Porque, senão, a gente não sabe compor. Sim? Lembrem-se, se temos o conjunto dos laços num ponto P0 e os laços num outro ponto P0 linha, se a variedade é conexa, a gente pode unir com uma curva C, os dois, e eu posso, então, um laço aqui, automaticamente vir um laço aqui, como? Vou por C, dou a volta com o laço e volto pela inversa de C. Isso é um isomorfismo entre o grupo fundamental com base em P0 e o grupo fundamental com base em P1. Esses grupos são isomorfos, porque isso é uma conjugação, se dá uma conjugação entre esses dois grupos. Mas não são o mesmo grupo. São grupos conjugados. Mas, como são isomorfos, a gente esquece o P0, ou a base, e chama simplesmente do grupo fundamental. Quando vocês querem estudar ele como grupo, não interessa a classe de conjugação dele, não interessa ser isomorfismo. Então, por isso que a gente fixa um ponto. Para dar uma estrutura de grupo, para poder compor laços. Se não, se eu tenho um laço aqui e outro laço aqui, aí vocês querem compor. Bom, vocês poderiam ir por um e tentar fazer uma coisa parecida, mas aí vai depender da curva que unem esses dois pontos, e se tem um terceiro laço aqui, vai depender das curvas. Eu não posso. Não posso compor laços, se não passam pelo mesmo ponto. Por isso que a gente fixa um ponto. Mas, por outro lado, eu posso pensar a classe de homotopia livre. Sim? Ou seja, agora eu penso que duas funções, F e F' do círculo em M, sejam homotópicas, se são homotópicas no sentido usual. Ou seja, se existe uma homotopia uma da outra, sem pontos fixos, sem pedir que passem pelo mesmo ponto. Esse conjunto, ou seja, as aplicações divididas por serem homotópicas, simplesmente, são as classes de homotopia livre. A gente vai anotar assim, isto. É fácil ver que como conjunto, essencialmente é o mesmo. Ou seja, cada classe daqui possui um elemento com base em um ponto, fixo. Mas a questão é que este troço não tem estrutura de grupo. Nenhum grupo. Mas se faz sentido pegar um elemento aí, dizer, bom, eu pego a classe livre de homotopia de uma curva. Mas o importante é que não é um grupo. Muito bem. Então, essas são as classes de homotopias livres. Homotopias de curvas, né? De laços. Certo? Muito bem. Então, o teorema... Bom, mais uma definição. Um laço geodésico é uma geodésica gama de AB em M, de forma tal que fecha. Ou seja, gama de A e gama de B. Ou seja, é um laço geodésico. Por outro lado, uma geodésica fechada é um laço geodésico como este. Tal que fecha diferenciado de A e gama de A é igual a gama de B. Ou seja, em outras palavras, isto que está aqui é um laço. E isso que está aqui... Caraca. E o maço geodésico é fechado. Então, o teorema de Cartan diz o seguinte. O teorema de Cartan diz que em cada classe de homotopia não trivial... M compacta... Isso é importante. Então, para cada classe... M compacta e W um elemento aqui... Uma classe de homotopia livre que não é trivial, que não é um ponto. Então, existe uma geodésica fechada gama em W. Para cada classe existe uma geodésica fechada. A hipótese de compacidade é necessária. Porque senão vocês podem ter uma coisa assim. E aqui, quando vocês tentam achar uma classe de homotopia, seria um circulinho assim... É uma classe de homotopia. Mas quando vocês pegam a geodésica, que vocês tentariam... Vocês veem que é um laço, na verdade. A geodésica faz assim, né? E se vocês tentam fechar essa geodésica, ela vai colapsando. Agora vocês vão ver na prova onde aparecia o fato de ser compacta. E aí vai para infinito e nunca fecha. Então... Compacidade é necessária. Mas, desde os anos 50, se sabe que toda variedade compacta possui uma geodésica fechada. Mesmo que seja simplesmente conexa. Claro, se não é simplesmente conexa, o termo de cartão dá uma, né? Mas, mesmo que seja simplesmente conexa, sempre existe a geodésica fechada. Muito bem. E a demonstração... A demonstração é muito simples. Peguem uma sequência de geodésicas quebradas. Ou, aliás, peguem o seguinte. Peguem o conjunto dos comprimentos de C. tal que C é diferenciado por partes. E C está na classe não triviável que estamos pegando. Então, claro que esse conjunto é não vazio e, portanto, eu posso pegar o ínfimo. chamar disto L. Sim? Então, o que vamos ver, de fato, é que existe... que o L é um mínimo. É realizado por uma geodésica e... por uma curva e, de fato, é uma geodésica. Sim? Isso vai seguir da prova. Então, qual é a ideia? A ideia é pegar CN. Uma sequência convergindo para o mínimo. Então, temos geodésicas e curvas diferenciáveis por partes. E é claro que eu posso pegar essas curvas como geodésicas quebradas. Elas têm um comprimento ainda menor que estas, portanto, servem mais. Então, posso pegar como CN uma sequência de geodésicas quebradas. Geodésicas quebradas. E... Então, chamem de L ao... Então, o comprimento de CN indo para L. Quando N vai para o infinito. Sim? Então, chamem de L ser o máximo do comprimento de CN. Só para limitar. Agora vamos ver porquê. Sim? Então, o que acontece é que eu vou pegar... Então... Qual é a distância de CN de T a CN de S? Então, observem que isto é sempre menor. Como são geodésicas quebradas, posso supor que estão normalizadas, por exemplo. Isto é menor ou igual que esta constante, L é 0 vezes T menos S. Sim? Por exemplo. Ou seja... Isto aqui é uniforme. A variedade é compacta, portanto, CN converge uniformemente para uma certa curva C0. Que é só continuo. Que é só continuo. E também continuo. Más... Conchino é suficiente. Porque então temos... Temos uma curva... C... 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 Contínuo. Não posso dizer que esta curva realiza o ínfimo, porque pode não ter comprimento. Pode ser só contínuo e não ser retificável esta curva. Então, não posso fazer... Não posso pegar simplesmente o limite. O que acontece é que vamos ver que esta é uma geodésica fechada e realiza realmente. E para isso que a gente faz é o seguinte. Pegue uma subdivisão de tal forma que cada subintervalo esteja em uma vizinhança totalmente normal. Certo? Certo? Então, temos aqui... Dizianças totalmente normais. Contendo cada um destes subintervalos. Agora, peguem... A geodésica... Uma geodésica quebrada... Vamos ver se dá para ver. Agora, vamos pegar a geodésica quebrada que une estes pontos. Bem? Observe que esta subdivisão é finita, né? Porque o comprimento está todo limitado por Lc. Então, temos esta subdivisão e entre estes pontos pegamos esta geodésica quebrada que vamos chamar de Gama. Certo? Então, Gama é esta geodésica que está aí. Primeiro, como esta vizinhança totalmente normal, este segmentinho amarelo está dentro da mesma vizinhança que o segmentinho branco. Certo? Porque estamos dois na mesma vizinhança totalmente normal. Mas isto é uma bola. Uma bola totalmente normal. Que contrátil? Ou seja, que a amarela é homotópica a branca. Sim? Mesma coisa aqui. Isso quer dizer que Gama é homotópica a C0. Gama é homotópica a C0 que está em ômega. Então, estamos bem, né? Gama está em ômega. Pelo menos isso temos. Agora, eu afirmo que o comprimento de Gama é igual a L. E com isso já está. Porque, então, não pode ser quebrada. Porque se fosse quebrada, eu poderia vir por aqui com um comprimento um pouquinho menor e contradeceria o mínimo, o ínfimo. Então, com isso já está tudo que queremos é provar isto. Isto já implica que não é quebrada a geodésica. Sim? Muito bem. E isso por quê? Bom, isso simplesmente pelo seguinte. A curva branca é limite destas CN. Sim? Então, e um limite uniforme, de fato. Então, existe uma CN que eu vou desenhar aqui na azul. Existe a sequência CN que está vindo por aqui, convergindo para C0 branco. Isto aqui é a CN. E convergindo uniformemente. Então, existe um Epsilon tal que a distância de CN a C0 é menor que Epsilon para todo N maior ou igual que N0 e para todo Epsilon. Muito bem. Então, quem é o comprimento de Gama? Bom, eu não sei quem é o comprimento de Gama. Mas ele... Eu quero limitar isto. O comprimento de Gama é menor ou igual que o comprimento de CN entre... Llamem de TK esses pontos, né? TK mais 1. Então, o comprimento de Gama restrito a TK mais 1 é menor ou igual porque é minimizante do que vir por aqui, vir por CN e voltar para aqui. Certo? Certo? Então, é menor ou igual que... Agora, estes dois pedacinhos são menores que Epsilon. Cada um por isto. Então, é menor ou igual que 2 Epsilon mais o comprimento de CN entre TK e TK mais 1. Certo? Suponha que vocês têm R, a subdivisão em TK tem R elementos. Ou seja, 0 menor ou igual que T1 menor que TK igual a 1. Bom, então, o comprimento de Gama é menor ou igual que a soma sobre I igual a 1 a TR de 2 Epsilon mais o comprimento de CN entre TK e TK mais 1. Certo? Agora, isto é 2 Epsilon mais o comprimento de CN. E isto vai, isto converge, quando N vai para o infinito, para 2 Epsilon mais L. Agora, R está fixo, só depende de C0. Eu peguei a subdivisão em vicinanças totalmente normais. Então, isto está fixo, não depende de N, por isso converge para isto. E Y é qualquer coisa. Então, isso implica que o comprimento de Gama é menor ou igual que L. Mas L, Gama está em Ômega, portanto é igual. Esse é o L e o ínfimo de todos os comprimentos. Então, vale a igualdade. Então, em cada classe de homotopia livre, temos uma geodésica fechada. E, de fato, de comprimento mínimo na classe. Muito bem. Então, nós já usamos este conceito, embora não tenhamos definido L, quando vimos o teorema de Weinstein. Então, lembre um pouquinho de espaços de recobrimento, né? Aqui tem o recobrimento universal M2, aqui tem M. Para cada, e aqui temos um ponto P0, e temos o recobrimento universal. Sim? Lembrem que as aplicações do recobrimento são o conjunto das F difiomorfismos de M2, tal que respeitam as fibras, né? Ou seja, P é igual a P composta com F. Mas se eu pegar uma métrica aqui, eu posso, como isso aqui em particular é um difiomorfismo local, eu posso botar, puxar para cima, pegar o pullback pela projeção da métrica aqui embaixo, e temos a métrica do recobrimento aqui, e com essa métrica, isso aqui vira isometria. Lembra? Muito bem. Então, se F está no DEC, P sempre vai ser o recobrimento universal. Então, a gente associa um elemento sigma a classe de sigma em P1, tem um isomorfismo, J. E como era? Bom, pegamos um laço aqui, sigma, pegamos um elemento P0, chapéu. Então, daqui pegamos o levantamento de sigma, sigma chapéu, sigma tiu. E existe um único elemento no DEC que leva P0, tiu em sigma tiu de 1. F de sigma tiu de 0 é igual a sigma tiu de 1. Aqui, sigma, então, sigma de 0, 1 em M, é o elemento que representa essa classe. Um elemento que representa essa classe. Então, esse era o isomorfismo que existia entre esses dois, entre o grupo fundamental e o DEC. E claro que vamos estudar o grupo fundamental através do DEC, das aplicações do recobrimento universal. Então, como fazemos isso? A primeira observação é a seguinte. Todo elemento, numa variedade compacta, todo elemento nos deixa fixa alguma geodésica. Para isso, vamos fazer uma definição primeiro. definição, F no DEC é uma translação, se existe gama tiu geodésica em M tiu, tal que F de gama, da imagem de gama é a imagem de gama. Ou seja, deixa a imagem de gama fixa. Para não escrever tanto, nós vamos escrever assim. Mas não estou falando de que como funções sejam iguais. Por isso eu não coloco a composição aqui. Mas as imagens são iguais. Então, lembrem que nós já vimos isso. Proposição... Proposição... Se M é compacta e qualquer elemento no DEC, então F é uma translação. Para variedades compactas, esta definição não diz nada. E nós vimos isso quando vemos o teorema de Weinstein. Lembrem que... Como é que fizemos? Nós pegamos o mínimo da distância de PQ a F de PQ. Esta é a prova da demonstração do teorema de Weinstein. Aí pegamos gama tiu, uma geodésica minimizante. Bom, pegam o ponto que realiza a distância. Primeiro podem supor que F não é trivial. Porque se F é a identidade, toda geodésica serve. Então, se F não é a identidade e não tem pontos fixos, isso aqui é o mínimo. E pegando uma geodésica minimizante entre um ponto que realiza o mínimo. Ou seja, distância de P0Q a F de P0Q. Pegando gama uma geodésica minimizante entre P0Q e F de P0Q. Nós vimos que F de Java fixa está geodésica. Porque se não, isso contradiz a definição de P0. Isso nós fizemos no teorema de Weinstein. Mas, na verdade, também podem usar o teorema de Cartano para provar. Porque o que vocês fazem é o seguinte, né? Peguem gama, uma geodésica fechada embaixo e um ponto de gama. Então, pegam o recobrimento universal, levantem gama e vocês sabem que existe um único F aliás. Peguem F, peguem a classe dada por este isomorfismo. Então, você está em F, peguem o elemento em P1 de M relacionado por esse isomorfismo J, que vem de F. E agora peguem, considerem isto como as classes livres de hemotopía e peguem um gama nessa classe livre de hemotopía. Então, gama, a classe de gama em P1 é igual a F via esse isomorfismo. Então, o que sabemos? Nós sabemos que F de gama XU de 0 é gama XU de 1, porque essa é a definição desse isomorfismo, o que relaciona esse isomorfismo. Sim? Está claro? Bom, mas na verdade, o ponto no qual vocês começam é absolutamente irrelevante. Se aqui vocês botem R, onde gama é parametrizado por comprimento do arco e R é o período, aí chamamos de L, de fato. Acaba sendo este L que está aqui, né? Bom, mas a função J, o isomorfismo J, não depende do ponto em que vocês começam na jodésica. Ou seja, se começam aqui e levantam daqui, vocês vão simplesmente começar aqui e acabar por aqui. Ou seja, em outras palavras, F de gama XU de S é gama XU de S mais L. Para todo esse, o que implica isso? Observem também que vocês poderiam reclamar, dizem, mas por que a parametrização é justa esta? Bom, primeiro, F composto com gama XU tem que ser uma jodésica. E tem que ser uma jodésica normalizada, porque gama XU é normalizada. Bom, e além do mais, então isso implica, se deixa fixo, vocês poderiam pensar que vocês têm que gama XU de S, quais são as únicas duas opções? Bom, ou é gama XU de S mais L ou é menos S, né? Porque isso também dá uma jodésica normalizada que tem a mesma imagem de gama. Mas não pode ser isso, porque senão F teria um ponto fixo. Observem que F de gama XU L sobre 2 seria gama XU L sobre 2, neste caso. E não pode, porque estou supondo que F é não trivial, né? Então, se F é não trivial, realmente esta é a única possibilidade. Então, sabemos que toda aplicação no DEC é uma translação, ou seja, deixa fixa uma jodésica sempre que a variedade seja compacta. Muito bem. Muito bem. Ok. Então, agora observem o seguinte, suponha que vocês têm um lema. Suponha que vocês têm um subgrupo que deixa fixa a mesma jodésica. Tem um subgrupo no DEC, ou no P1, se querem. Deixa H dentro do P1. Estão sempre identificando isto com o DEC. Sim? Tal que... Tal que... F de gama é igual a gama para todo F em H, né? Ou seja, existe uma gama, existe gama jodésica e XU aqui. Vou tirar os XUs, tá? Agora, as jodésicas vão sempre se referir a jodésicas no recubrimento universal. Só para não escrever XU em todos os lados. Ou seja, todos os elementos de aqui deixam fixa uma... E suponha que aqui não é um grupo trivial. Então, H é cíclico infinito. E o motivo é este. O que é que nós sabemos? Nós agora podemos definir uma função, né? Que... Então, demonstração... A gente sabe que F de gama de S é gama de S mais um L. Mas o L, claro que depende de F. Sim? Em outras palavras, temos agora uma aplicação L que leva o H em R. Dada por esta relação. Esta relação. Sim? Muito bem. É... Mas... L é um homomorfismo. Quando a gente colocar em R a soma. Porque... G de F de gama de S... E G de Gama de S mais L de F... Mas isto é... Gama de S mais L de F... Mais L de G. Sim? Que é, claro, gama de S mais L de F mais L de G. Mas isto, claro, é G composto com F de Gama de S. E, portanto, isto também é Gama de S L de G composto com F. Certo? Certo? Então, isto tem que ser igual a... Isto e um homomorfismo. Certo? Mais E injetivo. Então, L é homomorfismo. Certo? Porque... Como pode ser que L de F seja zero? Se L de F é zero, F deixa toda a geodésica fixa, de fato. São pontos fixos. E os elementos do DEC não têm pontos fixos, a não ser que sejam identidades. Então, é um homomorfismo injetivo. Então, quem é L de H? Então, em particular, L... L é um isomorfismo entre H e L de H. Um isomorfismo. E isto que está aqui é um subgrupo aditivo dos reais. Bem? E os subgrupos aditivos... Têm dois tipos de subgrupos aditivos reais. Ou são densos ou são cíclicos. Como vocês veem isso? Peguem os elementos positivos, né? Peguem... Então, peguem G dentro de R. Um subgrupo aditivo. E peguem o ínfimo dos G pertencentes a G, G maior que zero. Se isto é zero, o grupo é denso. Se o grupo G é denso. E se é maior que zero, é cíclico. Exercício. Muito fácil. Agora, não pode ser denso, porque se isto fosse zero, a distância entre G de S e F de G de S seria menor ou igual que o comprimento, né? O comprimento de gama entre S e S mais L de F, que é, claro, L de F. Se isto fosse para zero, essas distâncias estariam indo para zero. E não pode, porque H está dentro do DEC e o DEC age discontinuamente. Então, isto não pode ir para zero. Não pode ter uma sequência disso indo para zero. Então, este ínfimo é positivo e o grupo é distrito. É cíclico. Sim? Então, isto aprova o liminha. Então, sabemos que, se por algum milagre, todos os elementos de um subgrupo deixam fixa a mesma ageodésica, a ageodésica tem que ser, o subgrupo tem que ser cíclico infinito. Observem também que, leminha, leminha, se F de gama e gama e G no DEC comuta, com F, então G também deixa fixa a gama, né? Isso é uma besteira, né? Porque quem é G... Não, ainda não. Preciso de uma hipótese para isso. Não. Daqui a pouco a gente prova isso. Muito bem. Então, observem que isto é bem geral, né? O que fizemos até agora é bem geral. Agora que vai entrar curvatura negativa. E para isso, vamos usar uma trigonometria que diz o seguinte, né? Então, seja... Então, seja... Então, seja... Seja M... Uma variedade de ramar. Lembrem, isto quer dizer... Simples, mecha e conexão. Completa... E de curvatura menor ou igual a 0. Em particular, exponenciado é um difeomorfismo. É... E podemos comparar a variedade com Rn. Sim? Naquela proposição que a gente obteve como colorário do teorema de Hauch e que deu origem ao teorema de Topono. Ou seja, o que eu vou enunciar segue do teorema de Topono também. Mas não precisa porque aqui as exponenciais são difeomorfismos. E o que temos é o seguinte, né? Então, seja... A, B e C um triângulo... geodésico... em M... Curvatura menor ou igual a 0. Então, vamos desenhar L a C. Então, temos A, B e C. E aqui temos um ângulo gama. Ok? Bom... Como A, B e C um triângulo geodésico, isso quer dizer que... A² mais B² é maior ou igual a C² e recíprocamente. A² mais C² é maior ou igual a B², etc. Então, existe um triângulo geodésico com os mesmos lados em E e N. Ok? A, B, C. Então, o que eu afirmo é o seguinte. Primeiro, que... A² mais B² menos 2AB coseno de gama é menor ou igual a C². E, de fato, menor estrito se a curvatura é menor que 0. Ok? E 2... Pegamos... Veta e α aqui. Então, α mais β mais γ é menor ou igual a C². E menor estrito se a curvatura é menor que 0. É realmente como mostra o desenho. O desenho serve para todas as aplicações do teorema de toponoma. E a demonstração é muito simples. É por causa daquela proposição. Lembrem da proposição que vem depois de Rauch. Diz que a composição das exponenciais... Que aqui, na verdade, é simplesmente uma exponencial. A que vai do espaço tangente a M... Neste ponto, P. Aqui está 0P. Aqui temos a exponencial... Em P. Isso aqui está no espaço tangente. Aqui estamos colocando a métrica dada pelo produto interno. Ou seja, isso aqui é Rn. Mesmo, curvatura 0. E aqui temos a exponencial. Então... Aquela... Aquela proposição que nós provamos... Diz que... Que esta aplicação é uma... Contração, né? Ou expansão. Uma das duas. Tem que ver como... Em que sentido ia. Então... Se a gente quer fazer... Então... Uma expansão. Então... A exponencial em P... É uma expansão. Bom, mas... Em Rn... Vale... A lei dos cosenos, né? Isto é... A quadrado, mais B quadrado... Mais... Menos... Dois... Dois... A... B... Coseno... De gama. Certo? Que é o que a gente queria provar... No... Primeiro ponto. Ok? Ok? Está claro? Bom... Observem agora... Que... Se a curvatura é estritamente negativa... Eu tiver um menor que aqui... Tudo isto está dentro de uma bola. Sim? Uma bola compacta. Então... A curvatura é menor... Que menos épsilon... Menor igual a 0. Está limitada. Então eu posso comparar... Em vez de com Rn... Com um espaço de curvatura menos épsilon. Sim? E aí... Obtenho aqui... Estritamente negativo. E... Isso aqui... Por que que é? Bom... Observem que CQ... É maior igual a C. Isto aqui está em Rn. Sim? Se eu... Faço... CQ igual a C... Isso a única coisa que eu posso fazer... É fazer este ângulo menor. Ou seja... Gama... Chiu... É... Menor... Ou igual... A gama. E o mesmo... Para os três ângulos. Então... A soma dos três ângulos... É menor igual... Que a soma dos três ângulos... No triângulo eucliliano... Que é Pi. Bom... E como aqui é menor... Quando a curvatura é negativa... A soma vai ser menor... Quando... A curvatura for... Estritamente negativa. A mesma coisa... A mesma coisa... Segue de Toponogov... Né? Mas... Na verdade... Não precisa... É só... Só essa aplicação de Rauch. Ok? É? Sim? Está claro? Apesar da confusão... É... Sim... Provavelmente... Então... De novo... Se Tio é maior ou igual a C... Oi? É... Se Tio é menor ou igual a C... Se Tio é menor ou igual a C... Então... Este... Este triângulo está ao contrário. Ou seja... Que isto é... Maior ou igual a isto... Que é o que tem que ser, né? Porque então... Alfa mais Veta mais Gamma... É menor ou igual... Que... Alfa Tio mais Veta Tio... Mais Gamma Tio... No triângulo euclidiano... Que é Pi. Tudo ao contrário. Sim? É... Muito bem. Bom... Então... Agora... Que que sabemos? Sabemos... Que... Todo elemento no DEC... É uma traslação. Ou seja... Deixa fixa alguma geodésica. Nós vamos usar agora isto... Para provar que... Em curvatura negativa... Deixa fixa uma única geodésica. Então... Proposição... M... Compacta... É... De curvatura estritamente negativa... E F no DEC... É... Não trivial... É... F... Fecha... F... Uma única... Deixaいい? e absolutamente tudo o que vamos fazer daqui até o final desse assunto incluído do teorema de Presman segue desta unicidade demonstração suponha que não suponha que f de gama 1 e gama 1 e f de gama 2 e gama 2 então a primeira observação é que gama 1 e gama 2 não se intersectam porque? bom, porque lembre tudo isto é em cima então o que teríamos? teríamos gama 1 aqui então suponha que gama 1 se intersecta com gama 2 bom, é claro que f poderia deixar fixo este ponto mas não pode porque não é identidade então este ponto é enviado num outro ponto que tem que estar em gama 1 e tem que estar em gama 2 ou seja, gama 1 e gama 2 se intersectam de novo ou então a exponencial não é injetiva e não pode porque é uma variedade de Hadamard só tem uma geodésica unindo os dois pontos não pode ter duas então as geodésicas não se intersectam muito bem então vamos fazer um pequeno desenho então suponha que tem gama 1 aqui gama 2 aqui peguem um ponto aqui qualquer um ponto qualquer e peguem uma geodésica sigma unindo esses dois pontos bem bom, f é uma isometria então f leva sigma em f de sigma que passa por aqui e daí já fixa gama 1 e gama 2 certo? então f deixa fixa estas duas e leva sigma em f de sigma muito bem como como f é uma isometria este ângulo é igual a este sim? e este ângulo é igual a este em outras palavras se eu chamar isto de alfa isso que está aqui é pi menos alfa e se eu chamar isto de beta isso que está aqui é pi menos beta certo? agora peguem a única geodésica que une este ponto com este certo? então agora temos dois ângulos temos alfa 1 aqui alfa 2 aqui temos beta 1 aqui e temos beta 2 aqui os ângulos né? então eu tenho os dois triângulos t1 e t2 então vou aplicar isto para cada um destes dois triângulos então o que temos? temos alfa 1 mais beta 1 mais pi menos alfa é menor que pi sim? isso é o que diz este por outro lado alfa 2 mais beta 2 mais pi menos beta é menor que pi e se vocês somam essas duas coisas o que que fica? fica alfa 1 mais alfa 2 mais beta 1 mais beta 2 é menor que alfa mais beta mas isto é alfa mais beta está errado oi? isso muito bem isso aqui não é igual tem que tomar cuidado com os desenhos este este triângulo aqui tem tem uma geodésica para lá outra geodésica para lá mas esta geodésica não tem porque estar no mesmo plano sim pode sair por aqui ou seja vocês não podem botar aqui igual mas o que sim é verdade é que isto é maior ou igual a alfa e isto que está aqui é maior ou igual a beta portanto isto sim é maior ou igual que tudo que a gente precisa tem que tomar cuidado com os desenhos porque engana quer uma contra isso? então a geodésica é única certo? e agora sim de minha então se se em estas hipóteses se G comuta com F no DEC as duas no DEC e F de Gama é Gama então G de Gama é Gama isso simplesmente porque demonstração que acontece com G composto com F de Gama bom isto é G de Gama isto aqui é G de F de Gama que é G de Gama mas por outro lado isto é F de G de Gama ou seja F deixa fixa a geodésica G de Gama mas é única então G de Gama é Gama então em particular G de Gama Se M é compacta, é de curvatura negativa e haga um subgrupo subgrupo abeliano, então H é cíclico infinito. E por que? É só colocar junto a tudo o que falamos até agora e sair. Então, observem que, bom, peguem um elemento, aqui não trivial, claro. Então, peguem, demonstração, peguem F em H diferente da identidade e peguem sua... Sabemos que é uma traslação, então F de gama é gama para alguma geodésica gama, mas todo elemento de H, por causa disto, deixa fixa a mesma geodésica gama. Então, para todo G em H, G de gama é gama. E nós tínhamos visto que se um subgrupo deixa fixa a mesma geodésica, ele é cíclico infinito. Por exemplo, o toro. Então, N tem curvatura 0, o grupo fundamental é esse N, que é abeliano, mas não é cíclico. Se é N maior ou igual a 2, e, portanto, não admite métricas de curvatura menor ou igual a 0. Vocês podem pegar N2, uma superfície compacta, diferente de gênero maior ou igual a 1, de fato. Se tem gênero maior ou igual a 1, admite uma métrica de curvatura 0, que é a métrica de produto. Se é gênero maior ou igual a 2, admite uma métrica de curvatura constante negativa, e, portanto, o produto admite uma métrica de curvatura menor ou igual a 0. Mas nenhuma das duas admite uma métrica... Estas não admitem também uma métrica de curvatura estritamente negativa, porque aqui, o grupo fundamental de esta é o produto dos grupos fundamentais. Aqui tem um Z. E aqui, como não é simplesmente conexa, basta escolher G em pi 1 de N, diferente da identidade. E aí vocês têm o grupo gerado por G em um grupo cíclico, claro. E aí fazem produto com o Z, que está aqui. Isso é um grupo abeliano, porque o produto é grupos abelianos, mas não é cíclico. Então, estas não admitem. Métrica. Com curvatura menor que 0. Apesar de serem compactas e de curvatura menor ou igual a 0, não tem uma métrica de curvatura estritamente negativa. Então, para a dimensão 2, isso... Também não é claro, né? Por que seria? Não é mais. Ok? Oi. Um guys. Um restante. Um no coração. Um começo. Um acompanhamento. Um. Quando é que o quociente vai te dar compacto? Tem resultados do tipo que se você tem uma varia de dimensão N, então, no nosso caso, isto é Rn. Então, você sabe que M é Rn dividido em um subgrupo. Então, como tem que ser esse grupo para que fique compacto? Essa é a sua pergunta. É, pois é, a questão é que você tem que matar as translações para poder fazer compacto, você tem que ir limitando. Em outras palavras, tem que ter um grupo aqui dentro, isomórfo a Zn de índice finito. Muito bem. Então, isso prova o teorema de Preisman. Isso é o colorado. Agora, deixa eu ver um pouquinho implicações mais fortes que o teorema de Preisman observando o seguinte. que se M M completa Então, M completa curvatura menor ou igual a 0 um pouco mais geral e suponham que P1 de M todo o P1 de M deixa fixa a mesma geodésica. Isto é uma versão um pouco mais fraca da tua pergunta. Então, M é não compacto. De alguma maneira, deixar fixo te dá aquele 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 isomorfismo com Z e Z não é suficiente para fechar a variedade. E aqui está a demonstração. Então, demonstração deixa fixa a mesma geodésica a gama gama 2. Então pega gama e pide gama 2 a projeção embaixo então aqui você vai ter gama aqui está p que gama de 0 vou desenhar assim aqui está a gama aqui está a gama de 0 e pega uma geodésica qualquer ortogonal qualquer eu afirmo que beta é um raio ou seja beta minimiza até tempo infinito todas as geodésicas ortogonais a gama são minimizantes por tempo infinito então o diâmetro é infinito o que é interessante é que são todas as geodésicas ortogonais a gama por isso que você precisa de n coisas para ir cortando porque se você cortasse com mais uma geodésica você poderia ainda sair por entendeu então como é que se prova isso bom vamos ver que é minimizante então pega pega uma geodésica minimizante entre beta de t que anda por aqui e gama de cero ou seja pega aqui alfa t uma geodésica minimizante agora levanta esse desenho ao recobrimento universal o que a gente tem temos aqui gama t aqui está p p que gama t de zero e vamos levantar beta a partir de p isso dá beta t muito bem por aqui temos beta t de t e agora levantamos alfa de t a partir de beta t de t o ponto final como está em p aqui cai em p tem que estar sobre gama sim porque aí é onde entra a hipótese o levantamento né a o ponto final de alfa t u tem que estar na preimagem de de f t por algum elemento no deck mas isso cai em gama t por hipótese né então por aqui está alfa t t mas a projeção é uma isometria local né então isso aqui tem ángulo pi sobre 2 bom mas que que isso quer dizer quer dizer que usando essa essa desigualdade aqui vou usar como gama este ángulo claro e a b a b e c este mas isso diz em particular que c quadrado é maior ou igual que b quadrado c quadrado é maior ou igual que a quadrado mais b quadrado que é maior ou igual que b quadrado mas que é c quadrado c quadrado é o comprimento de alfa de t chi que é o comprimento de alfa de t porque é o levantamento por uma isometria local então isso aqui é o comprimento de alfa t e que é b quadrado b quadrado é o comprimento de beta chi de t que é o comprimento de beta de t pelo mesmo motivo beta a t t então que chegamos a conclusão é que o comprimento desta é menor ou igual que o comprimento de alfa mas alfa era minimizante ou seja beta é minimizante sim então é igualdade aqui ou seja o comprimento de beta entre 0 e t é t se você quiser beta unitária então beta é minimizante então isso indica que se fixa uma você tem um monte lugar por onde escapar um monte de jodésica de raios uma jodésica que minimiza para todo tempo positivo se chama um raio então tem um monte de raios e mesmo que você tenha outra jodésica para limitar você ainda tem um monte de então você precisa cortar alguma fatiar de alguma maneira NB claro que isso não estou te dando uma prova mas indica um pouco por que que funciona então com isso a gente pode provar o teorema de Bayer deixa eu ver se tem algum colorário disso que eu não tenho que eu esteja esquecendo bom colorário também de Preisman é que se m completa e compacta com curvatura menor que zero então pi 1 de m não é abeliano de novo de novo se fosse abeliano pelo que pelo teorema original seria isomorfo a Z se fosse isomorfo a Z ciclo infinito deixaria fixo toda uma geodésica e aí a variedade não seria compacta o teorema de Preisman também tem a seguinte generalização é o análogo para grupos solúveis então mesma coisa m compacta de curvatura negativa então se h dentro de pi 1 m diferente não trivial é solúvel então H e Z essa é a primeira parte vamos provar essa primeira parte então a ideia é exatamente a mesma que a de de Preisman lembra que quer dizer que um grupo é solúvel quer dizer que existe uma secuencia de subgrupos começando pelo grupo trivial né um normal no seguinte e como um enojão no seguinte podemos pegar o quociente e todos os quocientes são abelianos essa é a definição de subgrupos solúvel então observem que em particular sempre vale H1 é abeliano porque este é trivial então o quociente H1 que é abeliano então como é abeliano estou fazendo uma demonstração então como é abeliano tem que ser cíclico infinito claro que estou supondo que nunca um é igual a outra estricta essa inclusão então H1 é cíclico infinito ou seja está gerado por uma tal de G1 muito bem então o que sabemos agora agora é indução agora sabemos o passo o seguinte passo indutivo vai mostrar para vocês como porque que vale então H2 não é abeliano não necessariamente o que sabemos sim é que H2 dividido H1 é abeliano certo então o quociente é abeliano então o que o que eu vou mostrar então peguem peguem a geodésica gama que é fixa por G1 sim é uma translação então G1 de gama é gama e sabemos que é única porque a curvatura é estritamente negativa muito bem então o que eu quero mostrar agora é que se então eu afirmo o seguinte afirmação se H está em H2 então H de gama é gama e se H de gama é gama então deixa fixa toda a geodésica gama isso implica que H2 é cíclico infinito isso implica em particular abeliano H2 então é chegado por uma G2 e posso continuar e assim chegou até H sim então o ponto é provar isto e é meio que sai como antes porque então o que que eu quero provar então eu não sei claro que HG não é GH isso não vale porque H H não comuta com esses elementos de H1 mas se sei que é no romão um cociente no outro ou seja o que se sabemos é que H menos 1 G menos 1 está onde? está em H1 este é o cociente entre H e G e sabemos que um elemento de H2 e um elemento de H1 caem em H1 isso quer dizer ser norma ou seja mas H1 está gerado por G1 ou seja isto tem que ser G aqui é G1 aqui é G1 N menos 1 ou K menos 1 sim? para algum K mas isso quer dizer isto ou seja que H G1 e G1 K H isso sim é verdade e agora que acontece com com gama a ordem está correta então H de G1 de gama é H de gama mas isto é G1 K de H de gama isto é igual a isto por causa disto mas G1 K então o que estamos dizendo? estamos dizendo que G1 elevado a K deixa fixa H de gama mas G1 K deixa fixa gama também e é única então H de gama é gama está claro? de novo isso que está aqui diz que G1 K deixa fixa H de gama mas G1 K deixa fixa gama porque G1 deixa fixa gama então por unicidade H de gama tem que ser gama bom e agora segue se H de gama é gama H2 tem que ser cíclico infinito pelo que vimos antes e portanto H2 está chegado por uma G2 e vocês podem continuar e repetem até acabar e chegar em H então H é cíclico infinito sim? e a parte 2 diz que nas mesmas hipóteses que não existe subgrupo abeliano dentro dentro do grupo fundamental de índice finito e o motivo é parecido ao anterior abeliano subgrupo normado e a prova é esta mesma que está aqui porque se fosse então H seria gerado por um certo G como sabemos os subgrupos abelianos são cíclicos infinitos isso aqui é uma generalização desta aquele acororário de Prisman é esse teorema quando H é todo P1 então H está gerado por G e suponha que o índice entre P1 e H é infinito que quer dizer isso aprovar entra aqui já acabou então o que quer dizer isso vamos pegar um elemento então G de Gama e Gama pegam a única geodésica que é deixada fixa pelo gerador de H e pegam qualquer elemento em P1 então agora pegam F em P1 de M qualquer no DEC então o que que nós sabemos nós sabemos de novo que o índice o índice é finito então F F2 F3 F4 em algum momento o finito cai em H porque senão teria índice infinito então o que sabemos é que existe uma potência FK que está em H que está chegado por G ou seja FK e G alguma potência M por outro lado sabemos que F G F F-1 G-1 está em H ou seja igual que antes isto é uma G R-1 para algum R ou isso peraí acho que não precisa de ser normal não não precisa ser normal estou falando besteira senão é o mesmo de antes aqui não precisa não precisa só precisa disso que está aqui então então o que acontece com G M de F de gama bom isto é F K mais 1 de gama que é F de F K de gama que é F de G M de gama porque FK de gama FK é G e FK de gama é gama porque G deixa fixa gama então isso é F de gama ou seja que G M deixa fixa F de gama mas G de novo deixa fixa gama e por unicidade F de gama é gama para todo elemento no grupo fundamental então P1 de M seria Z e não pode por exemplo observem como como é forte o fato de ser única ajuda tudo sai daí tudo sai daí mas tem muito mais a tua pergunta é perfeitamente natural e certamente não segue simplesmente fazendo esses joguinhos é mais mais sutil mas isso aqui indica um pouco o caminho tem um livro que embora seja difícil de ler é muito bom e tem muita coisa sobre variedades de curvatura não positiva que se chama variedades de curvatura não positiva justamente de gromo que eles exploram eles exploram bem a fundo bem a fundo todas 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 não todas mas exploram bem a fundo esse tipo de relações é surpreendente tudo o que pode ser feito as técnicas são totalmente diferentes de curvatura positiva uma técnica bem usada muito usada aqui é o bordo no infinito vocês levantam pegam o recobrimento universal RN e vocês pegam aí como como bordo classes de equivalências de geodésicas vocês dizem que duas geodésicas são equivalentes se a distância entre elas permanece limitada e dá para provar que de cada ponto só tem uma geodésica as outras se afastam por toponógrafo por exemplo tem que se afastar então e de cada dos dois pontos sempre existem e um vetor em um existe um único vetor em outro que a geodésica se mantém afastada então isso isso faz com que o conjunto da geodésica seja identificado com os vetores tangentes num ponto unitários ou seja essa classe de equivalência chamada o bordo no infinito da variedade é homeomorfa a uma esfera e aí mais aí nesse bordo no infinito tem uma noção de distância natural dada por essas pelas geodésicas divergentes então vocês podem aí falar de pegar esse bordo no infinito e estudar ele como espasométrico e na verdade tem uma limitação na curvatura aparece espaço alexandro e todo um assunto grande mas é bem bem muito interessante muito interessante nós não vimos absolutamente nada disso nem vamos ver porque não vai não tem tempo ok alguma pergunta então na próxima aula eu vou falar sobre o teorema da esfera mas não o teorema da esfera que está no livro do Manfredo a gente não vai fazer absolutamente nada sobre o teorema da esfera que está no livro do Manfredo por um excelente motivo o teorema tem um resultado muito mais forte do que está no livro do Manfredo hoje que é a versão diferenciável do teorema da esfera e e vou contar um pouco para vocês só que a versão diferenciada do teorema da esfera a prova é muito mais complicada que a que está no livro do Manfredo usa fluxos de Hitch e então o que eu vou contar para vocês um pouco é mais sobre essa sobre esse teorema da esfera o teorema da esfera diferencial que ferramentas se usam de onde saem um pouquinho porque funciona mas eu não vou fazer a prova porque isso é um curso em si mesmo então mas vou dar um pouco a ideia de fluxos de Hitch para vocês que está na moda agora e se não falar de fluxos de Hitch te demitem então vou ter que falar de fluxos de Hitch então vamos fazer isso não vou fazer nada sobre mas estão convidados a ler a demonstração se quiserem não é não é complicado com tudo que vocês já viram no curso aqui está no livro do Manfredo e vou contar para vocês um pouco sobre o teorema da esfera diferencial sem fazer nenhuma demonstração de nada só vou contar para vocês ok muito bem então a gente se vê na quinta-feira a gente se vê